E aí, saudade e matadeira, é no Piseiro com Marcos Pau e Carlinhos Morena linda, eu vim lhe visitar, eu vim lhe convidar pras corridas de morão Morena linda, eu vim lhe visitar, eu vim lhe convidar pras corridas de morão O meu cavalo já mandei selar pra você passear vestida de jupão Você sendo a porta-bandeira, nessa brincadeira serei campeão Você sendo a porta-bandeira, nessa brincadeira serei campeão Morena linda, eu vim lhe visitar, eu vim lhe convidar pras corridas de morão Morena linda, eu vim lhe visitar, eu vim lhe convidar pras corridas de morão Seus olhos veem me deixar pismar, deixar enfeitiçado o meu coração Seu beijo doce me envenena por você, morena, eu morro de paixão Seu beijo doce me envenena por você, morena, eu morro de paixão Morena linda, eu vim lhe visitar, eu vim lhe convidar pras corridas de morão Morena linda, eu vim lhe visitar, eu vim lhe convidar pras corridas de morão Eu não posso ficar sem você, porque vou viver nessa solidão Seus olhos verdes é quem domina e quem ilumina o meu coração Morena linda, eu vim lhe visitar, eu vim lhe convidar pras corridas de morão Morena linda, eu vim lhe visitar, eu vim lhe convidar pras corridas de morão Seus olhos veem me deixar pismar, deixar enfeitiçado o meu coração Seu beijo doce me envenena por você, morena, eu morro de paixão Seu beijo doce me envenena por você, morena, eu morro de paixão Morena linda, eu vim lhe visitar, eu vim lhe convidar pras corridas de morão Morena linda, eu vim lhe visitar, eu vim lhe convidar pras corridas de morão Eu não posso ficar sem você, porque vou viver nessa solidão Seus olhos verdes é quem domina e quem ilumina o meu coração Seus olhos verdes é quem domina e quem ilumina o meu coração Morena linda, eu vim lhe visitar, eu vim lhe convidar pras corridas de morão Morena linda, eu vim lhe visitar, eu vim lhe convidar pras corridas de morão Morena linda, eu vi lhe visitar Eu vi lhe convidar pras corridas de morão Morena linda, eu vi lhe visitar Eu vi lhe convidar pras corridas de morão Morena linda, eu vi lhe visitar Eu vi lhe visitar Eu vi lhe visitar